...não usar mais. E os créditos de serviço geram bom serviço, não fizeram divulgação, fizeram isso suciosamente. Então, o que é o próprio de planta é ser chamado para sugerir onde pode ter peça disso, quem é a pessoa que vende. As peças de cigarro não se encontram em Guatherra, curiosamente, mas sim no importador americano. Então, são essas coisas que tem um pouco mais de vivência de outubro com o carro típico, que é o caso americano. O senhor me contou até que teve uma influência na manutenção e de compra que fossem usados produtos de primeira qualidade para fazer peça desse carro. É verdade. A estrutura administrativa do país manda que o governo compre os artigos com o melhor preço. E nem sempre o melhor preço, você indica o menor preço, é o de mais qualidade. Então, a minha percepção foi quando eu vi que o automóvel tinha marcas de polimento, aquele marco de polimento, era um mau polidor e era um mau estopo do tecido. Foi quando eu pedi para assumir a limpeza e a conservação do carro, e aí sim, o museu usa o que tem de melhorar de polimento. Esse carro já está na mão do museu para essa posse? Quanto tempo antes ele chega para vocês? Ele é movimentado? Já vocês vão acabar para fazer o serviço? Como é que isso é feito? É assim. É a sua segunda opção. Eu vou, faz um ofício, apresenta todo ano, apresenta seu mestre com polidor, material, a garagem e, apesar de ser conhecido, assenta uma estrutura próxima do carro. Eles são muito gentis, tem soldado perto do carro, eles acham que é para auxiliar, dizem que é para auxiliar o mestre, o que ele sabe que não é, para ficar de olho para ficar de olho.